E o Filipão, hein? É, o treinador vem fazendo um grande trabalho no Atlético Paranaense, que se classificou, se classificou para as quartas da Libertadores após 17 anos. Jogando no Paraguai, o furacão começou perdendo para o Libertar, com o gol do veterano Roque Santa Cruz, de 40 anos de idade. Mas no fim do jogo, Romulo fez o gol, que garantiu a classificação do Atlético para as quartas da Libertadores. Agora o furacão espera o vencedor de Fortaleza e estudiantes que se enfrentam na quinta-feira, lá na Argentina. Ah, pessoal, que maravilha ter você com a gente. Aproveita, curte, comenta, compartilha com todo mundo e aciona o sininho, porque assim toda vez que a gente tiver novidade, você vai ser o primeiro a saber.